Muita paz igreja, eu sou Armando Vicente Lhaca, da Célula da Manhissa. Estou aqui para agradecer a Deus por esse casamento. Para mim foi um casamento especial mesmo, maravilhoso, indesperável. Para eu casar no dia 2, nem me esperava, não esperava mesmo. Mas pela graça do Senhor, já estou casado. Eu programei este casamento com uma noiva, aos dias atrás. E depois, faltando uma semana, para o dia do casamento, mudou de ideia. De que temos que cancelar o casamento. E eu, pela esperança e a paz, eu decidi que não, eu não posso cancelar este meu casamento. O meu casamento ainda prolonga, ainda continua. Porque esse não foi o meu programa, foi o programa do Senhor. É assim que eu segui o programa do Senhor. Eu procurei uma outra nova, uma outra noiva, que é esta que está comigo hoje em dia. Que casamos hoje em dia. Estou para agradecer a Deus por tudo isso. E agradecendo meus padrinhos, que também frequentaram nossas circunstâncias. Até nos dia 2, que casamos em nome de Jesus, nada muito que tenho. É só agradecer a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. A CIDADE NO BRASIL